Muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Voz de Pouco. Nós estamos direto a partir do aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Na regresso, Chefe de Estado, General Moro Sissopo, embalou e Cavalha Teragos. As aeronaves que o transporte brasileiro da república. As aeronaves estão a falar um bocado. Acabou a ser armado de transporte, Chefe de Estado, General Moro Sissopo, embalou. Hoje eu vou participar na semana de TV Voz de São Tomé, em princípio. Obrigado. É uma acúna a assiste. É um bom. Eu não sei se sentiu, não sei. e vai se emocionar e vai se emocionar Obrigado. 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 É que é a refúria, a refúria que não é o saúdo. Generalmente, uma refúria em baixo. Força de guarda para o estado de sábado, pronto, forte, maior, estida e silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bovança, bovança. Bovança, bovança. Bovança, bovança. 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 O que é isso? A guarda sem declaração do Chefe de Estado Eu sou no compasso da guarda Presidente da República Que manda sua declaração A guarda sem 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 declaração Obrigado. 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 Amém. 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 E o governo também que tem outro caminho, tem que seguir a dinâmica. E tem a manifestação de Portugal a hoje, que toma o quadrado, mas em outros países. Portugal a hoje toma o quadrado, portanto, e com prazer por... E se vou, a gente está anunciando até a mídia francês, que quer as mídias da voz de blogger, porque, em todo o respeito, não tem que ter órgão de comunicação social, não. Órgão de comunicação institucionalizado. É uma coisa que eu estou falando. O governo, o Estado, tem que ter órgão... Mas, se passa, a nossa turma do Paraná. Simplesmente. Alegre Eduardo, RFI, agente Panspress. Será que você está considerando como um fruto maluco de diplomacia ou ofensiva diplomática para fazer durante esses mandatos corpos? Bom, você é de um bom ministro do negócio estrangeiro, um bom ministro do negócio estrangeiro. Eu tenho que ter um bom presidente. Ou para poder ser de um bom ministro do negócio estrangeiro, eu tenho que ter um presidente da república. Portanto, essa é a resposta. Sr. Presidente. Boa tarde. Vanidade da AeroTNP. O país está preparado para assumir a liderança da CPLP em 2025? Estará preparado? É pá, eu acabo de sair como presidente da AeroTNP. Portanto, a resposta já está na área. Ao caso de deixar a presidência da CPLP, pode e tem a condição de estar assumindo a CPLP. Sr. Presidente, eu espero não me estar a tornar. A senhora? Helena Fidalgo, delegada da AeroTNP. Em relação à presidência da CPLP, o Sr. Presidente tinha colocado a hipótese de não assumir a presidência. O que é que levou a mudar de posição? Ou pelo menos... Não, não, não. Nunca assumi essa posição de não assumir a presidência. Esse é o país. Esse é o país. Portanto, eu sou presidente da república, eu represento o país dentro e fora. E, entretanto, são dois anos da presidência de Santo Meio. Portanto, temos outros compromissos aqui na sua região. Como sabem, acabamos de sair como presidente do exercício da CDAU. E também, nesse momento, estamos na troika da CDAU. A troika, Guiné-Bissau, Benin e a Nigéria. Portanto, Guiné-Bissau também é pressentido como futuro presidente da UEMOA, não é? Que é a nossa zona militar. Para mim, eu penso que é importante assumirmos, depois de ser abordado pelos meus pares em Santo Meio. Portanto, não há uma diplomacia fixa. Tem que saber também ceder, tomar e dar, não é? E Portugal, Angola, todos eles entenderam que é a vez da Guiné-Bissau. Então, não podia abdicar-me, portanto, dessa vez da Guiné-Bissau. É o país que eu sou. Não é a pessoa. Portanto, é por isso. Presidente, João Paulo Gerardo Joga. Sim, no discurso, nesta conferência, ele se apalhe para o prefeito, há papel que a juventude tem no desenvolvimento. Nesse momento, o país tem algum plano especificamente para essa camada juvenil? Aliás, o presidente da República. Que vem o governo. Hein? Que vai lá tomar um bom nofim marido. Ele porunha até 60. Ele procura até 69. Ele estenda. Mandar-me o maior. Mandar-me uma petição de governador. Por que ele se empurra para ter geral? Portanto, não pensa, mas esse governo, não tem nem consideração, como é ter um presidente jovem, Morales e Iberios, essa é tudo na reforma, não só na política de reforma que tem, portanto, é que tem que implementar, portanto, jovem, a nossa população é jovem, a noite, a vontade de se geraria que não deixe a presidência da república, é ser um país ainda mais jovem, que não tomou presidência, não seja nação, é que é dele, não é, portanto, política dessa, não pensa, a ministra pode poder apoiar, política juvenil, não tem que ter jovem na altura, que a nossa sociedade seja jovem, e, muito importante, quando não tem jovem, sobretudo, que não vá escola, jovens que não estão, não nação social, não é, mais participativo, mais interventivo, não regimente a cultura, ao seu olhar, jovens da missão, os jovens guinenses, dentro e fora, a manga deles, pernico rumo, para pensar, para ser jovem, se interna na rede social, com a vez geral, com a volta, ali a tua, com a minha mãe, portanto, e que é, jovem, que é que tem solução, que é que tem primeiro e futuro, e é, jovem, que é que tem, e para, em vez de falar primeiro-ministro ou ministra, falar no tal, e que é, a nossa cultura, mas o que a mãe é na cabeça verde, na Senegal, nunca o que é no olhar, jovens na regimente da Orio, na Coba Malu, não, é ter uma ocupação, mesmo que querem trabalhar, então passe tempo no outro governo, e esse que é o nome, isso é para nós, não é. O Pant é na Senegal, o Pant é no encontro cubano, logo, sem aqueles, e como a companhia, a situação política, que está intensamente forte nos tempos? Não, passa, Senegal, que é por isso que se comeu, e tem 60 e tal anos de independência, e quatro chefes de Estado, não são, e que é de transição, não são, e que é interino, e o único país na nossa religião, é tudo que tem, o Cabo Verde, mas Senegal, é um país que a democracia tem, e a gente tem o senso de limite, na Senegal, a gente tem que poder ir ao porto e a fuga, e a matar, soma a vida tem, não é? Portanto, Senegal é um Estado democrático, e tudo, agora, no caso, a questão, mas não falei nem isso, com o meu homólogo sandalês, situação de subvenção, e política internacional também, porque tem a crise na Rússia, na Ucrânia, e a mim, o presidente Zelensky, recebeu-se carta há poucos dias, há poucas semanas, de convidar a fazer uma visita à Ucrânia, para assim que a minha agenda permitir, poderá fazer uma visita à Ucrânia, mas, portanto, Isso? Hum? Ya, ok. E ríocidão, e a condolecia também, a classe jornalística, que mora muito lega, para germar a cultura de pesas, a boa sa うa. Hum? Ouvindo a�rinha. Ouvindo. Até a gente quando não conhecemos. Insem. Nós não vai ser. Não vai ser. I não vai ser. Não vai ser. Eu não vai ser. Então, o que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL